Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo da nossa série de automação para Windows com o programa AutoHotKey E bom galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês um dos comandos mais pedidos, mais conhecidos talvez, que é o Image Search Muita galera usa aí, o pessoal me pede bastante para estar utilizando para jogos, ou enfim, diversas funcionalidades Então espero que esse tutorial seja útil Vamos então começar aqui o nosso tutorial Bom galera, antes de mais nada para vocês saberem, a gente vai utilizar a resolução da nossa tela Então esse comando, só para lembrar que se você for fazer uma busca por imagem, for passar para outro computador Ou para outra pessoa, se essa pessoa não tiver a mesma resolução de tela que você Não vai funcionar, ela vai ter que tirar, vai ter que arrumar outra imagem Porque a busca desse comando é feita pelo tamanho exato, pixel por pixel Então para fazer isso, a gente vai vir aqui em configuração de exibição E vai descobrir a resolução da sua tela A minha é essa aqui, padrão Maria de vocês, 1366 por 768 Feito isso, vale lembrar que a gente tem a opção, antes de começar, cord mode Que é para a gente falar para o script que a busca que a gente quer fazer pela imagem Se ela é referente a nossa tela, screen ou window Se você quer que faça a busca pela janela, que isso aqui é a janela ativa Ou por toda a sua tela Por padrão já vem como screen Você pode estar utilizando aqui, se você quiser, pode buscar só na janela específica Então eu vou deixar aqui como screen Mas dá na mesma que não colocar Agora a gente tem o nosso comando aqui, image search Porém, se a gente só apenas colocar o nosso comando image search Nada vai acontecer, caso ele não encontre a imagem de primeira Isso é porque assim que o comando é executado Se ele não encontrar a imagem, ele vai sair do script A gente quer que ele fique executando o script Procurando até ele encontrar a imagem Para isso a gente vai utilizar o comando loop Agora sim a gente vai colocar aqui o nosso comando image search Primeiro parâmetro é onde vai ficar armazenado A posição x, é onde ele encontrou a sua imagem Segundo, a variável onde vai ficar armazenado a posição y O próximo aqui é o x1, y1, depois x2, y2 Eu já vou explicar para vocês exatamente como utilizar isso Primeiro, para quem apenas quer saber como procurar na sua tela inteira A gente vai colocar como x1, y1, 0 x1, 0, y1, 0 x2, 1, 13,6, que é a resolução da minha tela y2 por 7,6 O arquivo, então a gente vai aqui Por exemplo Vou entrar aqui no Google Tradutor Tradutor E suponha que eu quero Assim que abrir aqui pra me saber que cai Eu quero clicar aqui nessa aba documentos Vocês vão apertar o print No teclado de vocês Aparentemente não acontece nada Vocês vêm aqui no print Dá o ctrl v e cola Vai Clica nessa opção aqui Eu vou no caso pegar essa parte documentos Vocês pegam o mínimo possível que depender de ficar Ou seja, se eu quisesse Fazer isso aqui Pegar só isso aqui, já serviria Mas eu vou pegar aqui, pra ficar bonitinho A escrita aqui, documentos Vai vir aqui nessa opção aqui E pronto Salvar, você salva aí com o nome que você quiser Vou salvar aqui como documentos Exatamente Feito isso Vamos botar pro nosso script Tá aqui a imagem que eu salvei Vou vir aqui na propriedades Segurança Vou copiar esse caminho aqui E aqui é o caminho que é pra ele fazer a busca Ele vai tentar fazer a busca Ele vai continuar nesse loop Tentar fazer a busca Enquanto ele não encontrar a imagem Pra gente saber isso A gente vai colocar um Se o erro level for igual a zero Se o erro level for igual a zero É porque ele encontrou a imagem Se isso acontecer Supõe que eu quero que clique Na posição que ele encontrou ali No x e no y da imagem Eu vou colocar aqui o comando click Apenas clique Vou passar como variável o x e o y que ele encontrou Feito isso Vou dar o break Pra ele sair do loop Pra ele não ficar nesse loop infinito Então executa o resto da ação Que você quer que continue no seu código Por exemplo Eu vou colocar aqui Fim Ou seja Ele só vai executar isso aqui Quando ele encontrar A imagem Certo? Então Basicamente aqui Vamos testar Vou dar o play Vou abrir aqui Vamos lá Vou Abri Vocês viram que ele clicou lá Em documentos E Apareceu a mensagem Fim Beleza Clicou aqui E aí vocês continuam Vocês querem que depois que clique aqui Ele vem e clique aqui Procurar no computador Vocês vão fazer o que? Depois Que ele sair desse loop Você quer que ele Então É Procure aqui É assim mais Vocês vão tirar print Fazer o mesmo esquema E vai só mudar aqui Por exemplo Aqui é Procurar Sei lá Vocês salvaram ali como procurar E A mesma coisa Tá galera Isso é só um exemplo Agora a explicação O vídeo pode ser um pouco longo Pra quem tiver interesse Caso você queira Pra quem vai fazer para jogos E quer fazer uma busca Mais rápido A busca Apesar de ser rápida Ela pode ser mais rápida Porque nesse caso Ele faz A busca aqui Daqui Pra cá Na nossa tela inteira E se você quer Que ele seja muito rápido Ele busca apenas Nesse espaço Nesse espaço Onde você sabe Que sempre vai aparecer Somente aqui Então Você vai ter que especificar Aqui No lugar de zero Zero Algumas coordenadas E essas duas E essas duas aqui Vão ser outras coordenadas Então Eu vou explicar pra vocês Como isso funciona Suponha Que você quer fazer a busca Dessa imagem Exatamente Exatamente Nessa posição Você vai informar Aqui Eu vou Explicar pra vocês Primeiramente A gente tem que saber Aqui Que isso aqui É a posição X E Isso aqui Galera É a posição Y Sabendo disso O que que é o X1 Y1 Do nosso código X2 Y2 X1 Y1 É a primeira ponta Aqui Imagine que isso aqui A busca que a gente quer fazer Seja nesse espaço aqui Certo? O X1 Y1 É isso aqui X2 Y2 É isso aqui Juntando Ele vai fazer a busca Nesse espaço X1 Então Vou colocar aqui Pra vocês Entenderem melhor Esse aqui É o X1 X1 E esse aqui É o Y1 Y1 Aqui embaixo X2 E aqui Y2 É basicamente Isso Tá galera Então como vocês Foram fazer uma busca Específica Você tem que Se formar X1 Y1 X2 Y2 Sabendo o que é X e Y Agora eu vou mostrar Pra vocês Vocês vão Como vocês vão Pegar essas coordenadas Vão digitar Aí no De computador De vocês Spy Vai aparecer Um e dois Spy Esse programinha Vocês podem Colocar aqui Pra seguir o mouse Fica melhor E vão Por exemplo Vocês querem aqui Lembra da explicação O primeiro ponto É aqui Aqui Quando você colocar O mouse aqui Ele já traz Pra gente O X1 Y1 Que seria ali Screen Você quer pegar Referente A tela Ali Screen 428 Por 148 428 É o X X1 148 É o Y Para vocês Copiar esse número Para vocês não ter que Quando vocês vão tirar O mouse E vai mudar Vocês deixam A posição onde vocês querem Segura o CTRL E ele vai congelar Então vocês vêm aqui E copia Isso é a suposição Que no caso Eu estava fazendo um exemplo Com a tela do Google Tradutor Então no caso aqui Se a gente tem O Google Tradutor Eu vou pegar aqui Referente a nossa tela Esse pedaço Eu vou pegar aqui Daqui Vamos lá Vou copiar 1, 3, 4 1, 4, 5 Aqui o bom Que você pode colar direto Que ele já Ele já traz para a gente A vírgula 1, 3, 4 3, 5 Por Ops Então vai ser aqui Até aqui Onde vai fazer a busca Por 2, 2, 9, 8 Aqui 195 Colou E basicamente é isso Está especificado Que você quer fazer a busca Exatamente naquela posição O script O script não está rodando A tela já está aqui Certinha Vou fechar tudo Vou colocar aqui de volta E agora Vou executar Está executando Vou abrir aqui novamente Tradutor E Aí está a busca Talvez não seja tão perceptível assim Para vocês Mas acreditem A diferença é total Na velocidade do processamento Do seu computador Enfim Então galera É basicamente Isso Assim que funciona Se vocês fazem Uma busca Depois vem o código principal Vocês podem estar Colocando vários Desses aqui Apenas mudando Aqui A imagem Que vocês querem E galera Um extra Caso vocês Tenham Interesse Eu vou ensinar Para vocês Depois É uma coisa Bem bacana Que é o que? Eu tenho o script Que está vazio Eu apenas escrevo aqui Uma função chamada Buscar imagem E passo aqui dentro O caminho Da imagem Isso aqui É o que criei Essa função Eu posso estar ensinando Para vocês Se vocês gostarem Deixarem nos comentários Acharem interessante Vocês vão estar passando aqui Apenas isso Tá galera Vou dar play E apareceu ali Busca iniciada Acreditem A busca já está funcionando Assim que eu entrar No tradutor Aqui O mouse Já foi para lá Apareceu Imagem localizada Eu apenas não coloquei Na minha função Apenas não coloquei Para clicar Mas basicamente É isso galera É bem interessante Você cria a sua função No caso aqui Buscar imagem E eu passo Apenas O nome A localização Da imagem Bom galera Então é isso O vídeo acabou ficando Um pouco grande Espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo Eu vou trazer O pixel search A busca por pixel Então se vocês gostaram Deixem um comentário Deixem um joinha Se inscrevam no canal Qualquer dúvida Sugestão Deixem nos comentários Galera Obrigado É isso Fui